Reviravolta, e o Flamengo voltou atrás e decidiu entrar na briga por Gustavo Scarpa. Tiago Maia, com futuro indefinido, pode sair do Mengão ainda nessa janela de transferência. E Nicolas Dela Cruz será quem vai pagar a própria multa. O Mengão não quer sentar na mesa com o River Plate. Fala, meus camaradas e minhas camaradas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro. Cara, você que não é inscrito no canal, você está perdendo tempo, porque você fica por dentro de todas as notícias do Flamengo aqui no canal e de tudo que acontece. Então, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento. Bom, o Flamengo hoje está próximo de quatro jogadores, está mais próximo aí, de quatro nomes assim, concretos, com certeza, que já teve um certo contato, que já teve alguma negociação. negociação. Primeiro nome, todo mundo já sabe, Nicolas Dela Cruz, desde o meio do ano, o Flamengo já negocia com o jogador, o Flamengo já tem base salarial acertada com o jogador, o atleta vai ganhar algo na casa aí dos 1 milhão e 200 mil, o Flamengo já tem tempo de contrato, cinco anos de contrato acertado com o jogador, o Flamengo já tem aí a decisão de que vai pagar a multa do atleta. Ontem até o Vene chegou a falar que o Flamengo, não vai ser nem o Flamengo que vai pagar, vai ser o próprio Dela Cruz que vai pagar, porque, pelo que eu entendi, o Flamengo não quer sentar na mesa com o River Plate, não quer resolver lá com o River Plate. Então, o Flamengo vai pegar o dinheiro, vai depositar na conta do Dela Cruz, o Dela Cruz vai pegar o dinheiro, vai depositar na conta do River e vai embora, beleza? Então, assim, essa é a situação do Dela Cruz hoje. Aí tem a situação do Léo Ortiz, o Flamengo fez uma proposta de 5 milhões de euros ao Red Bull Bragantino, o Red Bull Bragantino pediu mais de 6 milhões e meio de euros, é o que estava previsto que eles fossem pedir pelo jogador, o Flamengo deu um passo atrás com o Bragantino e deu um passo à frente com o Léo Ortiz, porque o jogador foi lá na diretoria do Bragantino e brigou com os caras, pediu aos caras para facilitar a negociação para ele poder sair. Quando eu digo brigou, não foi uma briga, assim, de confusão, brigou, assim, pela saída dele. Falou, ó, eu não quero ficar, eu quero sair, então facilita aí a minha ida para o Flamengo. E o Flamengo só aguarda aí o Bragantino diminuir a pedida para fazer uma nova proposta e trazer o Léo Ortiz. Tem o Bruno Mendes, que está sem contrato, viria de graça, que o nome também está na mesa do Flamengo, e a situação do Fausto Vera, jogador do Corinthians, que também interessa o Mengão. Eu acho que essa situação do Fausto Vera, ela começou a ganhar força depois de Tiago Maia pode sair do Flamengo. Como assim, Flazueiro? O Flamengo não descarta a saída do jogador. E o jogador já pegou o futuro e deixou na mão do Mengão. Ele não quer sair, muito pelo contrário, ele quer continuar no Flamengo. O jogador é rubro-negro, o jogador torce para o Flamengo, o pai dele, seu Joel, também torce para o Flamengo. E aí a situação do Tiago Maia é a seguinte, o Internacional está de olho no jogador, o Corinthians está de olho no jogador, esquece esse negócio de troca. Tiago Maia, Fausto Vera, esquece. Tiago Maia, Matheusinho, esquece. Isso aí não vai acontecer. Isso aí não tem. Se o Corinthians quiser, o Corinthians vai ter que comprar o Tiago Maia. Eu até perguntei para uma pessoa e a pessoa falou assim, cara, está achando o quê? Que isso aqui é o Flamengo de 2015, que a gente tinha que trocar jogador? A gente não troca jogador, a gente vende e a gente compra. Então assim, só para explicar para vocês, se o Tiago Maia sair do Flamengo, ele vai ser vendido. O Corinthians tem o interesse e o Internacional de Porto Alegre também tem agora o interesse no jogador. O jogador deixou o futuro em aberto e falou que a decisão que o Flamengo tomar é essa mesmo. Se o Tiago Maia sair, eu começo a acreditar na possibilidade do Fausto Vera chegar. Sairia o Tiago Maia, viria aí o Fausto Vera para o lugar dele para dividir a posição ali com o Eric Pulgar. Aguardar para ver como é que vai ficar tudo isso. E agora tem a grande reviravolta. Hoje a gente amanheceu com essa notícia da Letícia Marques do Globo Esporte, que o Flamengo voltou atrás e o Flamengo quer agora entrar na briga pelo Gustavo Scarpa. Vale lembrar que existem outras equipes interessadas no Gustavo Scarpa. O Atlético Mineiro e o Internacional também querem o jogador. Para o Flamengo, pesa o contrário. O fato do Flamengo ter o Arrascaeta e o fato do Flamengo estar contratando o Dela Cruz. Esse é um peso contrário para o Flamengo. A favor, o Flamengo tem que pagar salário em dia e que está na Libertadores da América. Aí a gente tem que falar sobre isso. Porque, assim, eu já tenho falado aqui no canal há bastante tempo. Ainda que o Flamengo contrate um Dela Cruz, o Flamengo vai ter que ir no mercado buscar outro meia. Por quê? Porque se o Flamengo contratar o Dela Cruz, o Flamengo vai ter Dela Cruz e a Arrascaeta no meio. Vai vir a Copa América? O calendário prevê que o futebol não vai parar. Então, assim, a gente vai ter um futebol que não vai parar durante a Copa América e a gente vai precisar, urgentemente, a gente vai precisar de um meia para poder fazer ali o meio campo, para poder repor o time. E aí, se o Everton Ribeiro renova e o Gustavo Scarpa chega, a gente vai perder o Dela Cruz, vai perder o Arrascaeta que vão para a seleção uruguaia, mas a nossa qualidade no meio campo não vai sofrer tanto assim, porque são dois jogadores com muita qualidade. Como eu disse, a Copa América vai pegar nove rodadas do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa pensar nisso. Porque, assim, todos os jogadores do Flamengo que têm vaga na seleção, todos os jogadores do Flamengo que são jogadores de seleção, o Flamengo já tem que ter uma peça de reposição ali para colocar no lugar durante a Copa América. Então, acredito que, por isso, pensando nisso, o Flamengo voltou atrás e vai aí querer a contratação de Gustavo Scarpa. Vale lembrar que o Gustavo Scarpa, jogador do Nottingham Forest, o Gustavo Scarpa, ele, a princípio, não queria voltar para o futebol brasileiro, saiu do Nottingham, foi emprestado para o Olympiacos da Grécia, não jogou no Olympiacos, não joga no Nottingham. Então, assim, a situação do jogador na Europa não é das melhores, e aí cabe agora o Flamengo ou quem conseguir aí é convencer o jogador a voltar a atuar no futebol brasileiro. Você é a favor ou você é contra a contratação de Gustavo Scarpa? Se você fosse o Flamengo, traria ou não traria o jogador? O que você faria? Eu quero saber a sua opinião. Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário, ele é muito importante para nós. Lembrando sempre que quando você comenta, é sempre muito importante para nós. Então comenta aí, quero saber a sua opinião. Traria ou não traria o Gustavo Scarpa? Contrataria ou não contrataria o jogador para o meio campo? Comenta, quero saber de vocês. Bom, mudando o assunto, vamos falar agora sobre a situação do técnico Tite, que segue de olho no mercado, segue tendo reuniões diárias com a diretoria do Flamengo. O Flamengo é essas reuniões, é para quê? Para montar o elenco do ano que vem. Ainda vai sair jogadores. Não saiu ninguém ainda, são só o Rodrigo Caio e o Felipe Luiz, jogadores que já estavam ali na pauta para sair. O Flamengo deve já começar aí nos próximos dias a sacramentar a venda dos jogadores. Tem a situação do Santos, tem a situação do Thiago Maia, tem o Wesley, que recebeu três sondagens de fora. Tem muitos jogadores para sair do Flamengo. Então, assim, vai sair jogador, vai chegar jogador, e a ideia do técnico Tite é começar no dia 8 de janeiro, quando está marcada a reapresentação, já começar aí com o time montado, que depois do dia 8 de janeiro não chega mais ninguém. Chega todo mundo até o dia 8 de janeiro. Aí chegou, montou a equipe, é esse o time, beleza. O time está montado, o time está feito, agora a gente vai começar a pré-temporada. O Flamengo faz uma semana de pré-temporada no Rio, 12 dias de pré-temporada nos Estados Unidos, volta, joga em Belém e continua aqui no Rio de Janeiro. Essa é a ideia do Flamengo. O Felipe Luiz até falou que na Europa não se tem mais aquelas pré-temporadas longas, até porque ele falou, não adianta. Você treina uma semana, treina duas, mano, você precisa jogar, porque não tem como você ficar só treinando, treinando, treinando. É claro, o Tite vai usar essa pré-temporada muito para poder arrumar os jogadores, para poder, como eu posso dizer, para poder ajeitar principalmente a forma física dos jogadores. Porque os caras esse ano tiveram a forma física muito abaixo. Foi todo mundo de férias, está tudo certo. Todo mundo curtindo as férias, tem jogador em Nova Iorque, tem jogador na Disney, tem jogador na República Dominicana, todo mundo está curtindo e está certíssimo. Agora, dia 8 de janeiro chegou, mano, é correr atrás desse prejuízo aí, deixar todo mundo na melhor forma possível para o Flamengo conseguir ter um bom desempenho no ano que vem. É o que a gente quer, tá certo? Galera, você não é inscrito no canal, né? Acompanhou um monte de notícias do Flamengo que não se inscreveu. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai ajudar bastante no nosso crescimento e vai ser muito importante para nós. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. Muito obrigado mesmo, hein? É nóis.